Música Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro, trazendo mais um vídeo de The Witcher galera Olha aí, nós paramos aqui para encontrar a filha do imperador né cara Vamos ver aqui onde é que isso vai nos levar essa missão aqui O cavaleiro aí Eu vou cortando aqui as estradas aqui galera, porque para ver se chega mais rápido né A gente tem um lance aí de adoração né Eita cara Tem outra matilha ali de lobos hein galera Aqui ó Toma porra, eu cheguei logo esglepando Toma Carne aqui Beleza Vamos lá Ah cara, é lá do outro lado Eita Tem aqueles polvo peixe ó Eita Vou lá ó Olha ele fugindo Toma porra, morre Já foi a cabeça desses bichos, toma Olha ele tava comendo o cara bicho Olha aí Olha aí cara, acabei salvando velho Olha aí cara, acabei salvando velho Que massa cara Tá Pronto, salva aí garoto Se manda agora May you prosper on the path. Certo, como é que eu vou atravessar isso, cara? É lá do outro lado. Acho que tem um caminho por aqui. Ai, tá fugindo, vem cá! Morreu, pô! Tem um caminho demais. Vamo lá! A gente vai ganhando experiência matando esses monstros menores, né? Caralho, tem um urso ali. Ih, é, ó. Tem um bichuzão gigante ali, velho. Não é tão rápido, Roach. Vamo lá! Só dar um salvezinho aqui, né, galera? Básico. Cara, eu vou... Se nós vamos atravessar, vamos atravessar pra frente, então, né? Vamos tentar passar dele, aí a gente... Vem, pô! Só tinha um. Vem, pô! Vem, pô! Só tinha um. Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Cuidado! Vem comendo o cavalo, mas... Comendo o cavalo, isso aí é ótimo. Tem mais vermelho aqui. Caramba, você está mal. Foi bem em cima, velho, esse espadado, ó. Toma! Vamos embora! Vamos, Rose! Vamos, Rose! Um estranho! Vejo ele lá! Lá, agora. Uou! O que é isso aqui, cara? Um forte? O que é isso aqui? Você não vai, Rose! Seja fácil! Eu não lhe derrubo, não me lhe derrubo! Ok! Ué, mais na frente! É ali, quer ver? Não, não, não! Pra cá! Certo, vou pegar as notícias aqui! Isso é o dono do bar, velho! Pela-me outra, amor! Eita! Isso aí tomou todas aí, pegando a baranga dessa aí! Tá filé demais, né, cara? O cara toma duas cachaças! Já quer casar com a baranga, velho! Já quer casar com a baranga, velho! Não se preocupe com a baranga! Ele vai trazer problemas! Bicho larga! Ah! Pela-me outra coisa! Pela-me outra coisa! Pela-me outra coisa! Caralho! Casal mais tosco, velho! Deixa eu ver aqui se aquele cara ali do canto tem alguma informação pra gente, né? Certo, vou encontrar o irmão aqui! Certo, vou encontrar o irmão aqui! Corpos! Pela-me outra coisa! Eu acho que eu sei o suficiente! Eu acho que eu vou encontrar um homem! O que você quer com ele? O que você quer com ele? Dê-me uma bota de algo forte! Você tem que ir! Eu vou abrir o caminho para você! Ainda não estou acabando o meu bebê! Eu não estou acabando o bebê! Vodê-me outra coisa! Vodê-me outra coisa! Vodê-me outra coisa! Quem é esse? O que você acha que ele mantém um extra... Vodê-me outra coisa! Vodê-me outra coisa! Você vai saber quem você é? Ou você... Quem é que você já está tomando uma bota de 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 uma bota? Ah, você está mostrando suas roupas, governador? Não, eu não queria que o gru... Fale-me! Vá fora, ou eu vou te matar. Diga-me, suficiente! Eu mato você, saia fora ou eu mato você Você vai morrer, cara! Você tem alguma ideia do que o baron vai fazer quando ele aprende sobre essa cozinha? O que? A vila! Ele vai se separar antes de qualquer pessoa dizer com alguma coisa! Onde está o Hendrik? Calma, seu baron não é idiota Não sei onde ele é Como é que ele não pegou a vida dele ainda? Os barons não gostam de estrangeiros Eu, ele fica fora Obrigado, Ingepe Ah, agora ele está falando onde é que está o Hendrik Beleza, véi! Show, galera! Beleza! Não, move vocês, um de vocês! Não, 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 não. Não, 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 não. Vixe! Ainda tem mais um aqui! Tudo junto! Toma, toma Um morreu Morre o outro Morre, toma, toma, toma Caralho, velho Olha só, cara, um fatalitizinho só Beleza Pura Ah, sim, cara, deixa eu Vasculhar esses Emaness, cara Sempre tem uma coisinha aqui Aí tem Umas espadinhas aqui Que a gente pode vender, né Sei lá, algo do tipo Deixa eu pegar um life aqui Alquimia, inventório Opa, aqui tem frango Tem as carnes aqui de cachorro Bora, tracei essa carne Skip, droop Deixa eu ver aqui Não Certo Beleza Beleza Come aí Come aí Deixa eu ver o quanto vai aumentar de life Come de novo, véi De novo Come mais Come mais aí Vai comendo aí Aumentando o life, né galera Que agora a gente vai pra próxima missão Vamos sair daqui Vamos sair daqui Dá um joinha Você que não é inscrito Por favor Se inscreva Para receber as atualizações Durante a semana Não se esqueça Do ambiente geek, galera Deu uma conferida no Facebook Link aí na descrição Você sabe que é uma coluna que eu tenho No divulgador.net Tá ok Valeu moçada Até o próximo vídeo Falou Tchau Castrovânia, né cara Temos que você não me chamou Para reminiscer sobre os bons tempos antigos Então Silêncio Minha filha, Cirila Ela se tornou E ela está em perigo O Oculto do wild hunt Pursue-la Você vai encontrar ela E trazer ela para mim E